Ludmilla, você poderia apresentar as suas colegas de trabalho, por favor? Vamos começar por aqui. Essa é a Cacau. Oi, Cacau. Prazer. Bem, como você tá? Tô ótimo, e você? Muito bem. Essa é a Luz de Carvalho. E esse aqui é o amor da minha vida, Bruno Gonçalves. Olha, com declaração de amor. Tudo bem? Ela tá se comportando? Não, não se comportou. Espera aí que eu volto em você, deixa eu comentar aqui também. Ih, Júlia. E aí, Bruno, tudo bem? Se melhorar, estraga. Olha só. Posso falar, esse programa é uma celebração do amor, porque a minha vida entrou já falando que o namorado tá surfando todas as ondas. É uma vida rádio, é uma vida rádio. É, e aqui também surfando todas as ondas. Eusinging Calveira Calveira Calveira